Música Olá meus amigos do Youtube, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Speedwork Formatica Para quem está chegando agora, quem fala que é Paulo Pedreiro, eu sou criador de conteúdo para o canal Speedwork Formatica Esse nome nada mais é, nada menos do que um canal de informação aonde Paulo Pedreiro atua nas duas áreas Sempre levando vídeos tutoriais no campo da informática, onde eu ensino você a formatar um computador A resolver um problema, aonde um drive não funciona, aonde muitas vezes você não consegue obter um bom resultado As vezes você leva o seu equipamento em um técnico e você não consegue uma boa resposta E nesse canal eu tenho diversos vídeos aonde eu lhe ajudo vocês a resolver esses problemas, tá certo? E também na construção civil, aonde eu atuo há mais de 30 anos, beleza? Pessoal, eu estou aqui com essas plaquetas, eu já tenho no canal alguns vídeos aonde eu estou ensinando a fazer a instalação desse material É um material muito bom de trabalhar, porém é muito sensível, né? É um material que você não pode usar ferramenta como martelo de borracha para você bater nele, tá? A argamassa é argamassa comum, tá certo? E é um trabalho muito bonito, aqui eu já montei uma paginação aqui no chão Tá bom? Eu vou deixar meu filho fazendo a instalação aí, tá certo? Já montei um painelzinho no chão E esse material vai ser instalado aqui, ó A cliente ela quer que retira esses... Na verdade é o seguinte, na verdade ela não queria que retirasse, ela queria que ela sentasse por cima, tá certo? Mas como vocês podem observar aí, ó, tá vendo? A placa está solta, então o que eu vou fazer agora? Eu vou retirar todas essas placas cerâmicas, vamos limpar o local, tá? E vai ser feito o assentamento aqui, vai ser feito da mesma forma que vocês estão vendo Essa paginação no chão, tá certo? Aqui não tem segredo Vou trabalhar com argamassa um pouquinho mais mole, tá bom? Se você quiser, de repente, dar uma leve umedecida nela, mas não há necessidade, tá bom? E depois o produto assentado, instalado, você pode aí depois impermeabilizar Você pode utilizar o impermeabilizante, é onde mantém a cor natural, né? Do material, do produto, né? Ontem também eu fiz a instalação desse seixo, tá? Esse seixo aqui, ó, foi uma instalação ontem E hoje é feriado, hoje é dia 11 de junho, né? Hoje é Corp Feast Então nós não temos materiais com só aberto Então, vai ser feito aqui amanhã Vai ser feito o rejuntamento, o rejunte preto Vou dar mais uma limpeza nas pedras Aqui foi feito o assentamento por cima do piso, né? Do revestimento, tá? Conforme o revestimento estava em boas condições Nós mantemos aí o revestimento local E foi assentado com argamassa pra piso sobre piso na cor branca Você pode aí, no caso, até colocar aí no caso do seixo preto Você pode pôr o pigmento preto pra escurecer a massa, tá bom? Aqui também, pessoal, depois, possivelmente, nós vamos fazer a instalação Daquele mesmo material aqui nas laterais aqui, ó Conforme o cliente sugeriu Tá certo? Então é isso aí Então, pra você que está chegando agora Já deixa o seu like, já se inscreva no canal E hoje também eu vou preparar o quê? Eu vou preparar esse box Nós vamos instalar esse seixo aqui E eu quero dar mais alguma zinca pra vocês aí Que pretende fazer esse tipo de serviço, tá bom? Então, por essa razão, é importante você manter a sua inscrição no canal E ativar o sininho pra receber a notificação de vídeo Então, hoje eu vou preparar esse box Nós vamos instalar aqui, tá? Esse seixo Beleza? Bom, então, eu vou ficando por aqui Então, pra você que de repente tem curiosidade em fazer esse tipo de serviço Não tem segredo algum, tá? O segredo é você tomar cuidado pra você não quebrar essas peças Então, essas peças que estão com as pontas quebradas Nós vamos deixar pra recorte Uma vez que nós dividimos aqui, ó Esse meio, tá? E a peça vai começar daqui pra cá Uma pra cá, outra pra cá Então, ela vai trabalhar no eixo e os pedaços aqui no canto Então, por essa razão que as peças quebradas Elas vão ficar aí, né? Pra recorte Valeu? Então, eu vou ficando por aqui Esse é mais um vídeo pra você Que de repente está procurando na internet e não encontrou Mas aqui no canal você sabe que Se você fizer uma pesquisa aí no canal De repente você vai encontrar aquilo que você precisa Beleza? Eu vou deixar pra vocês aqui do lado direito do vídeo aí O nome da playlist Onde eu estou fazendo todos os trabalhos nessa obra aqui Tá certo? É uma pequena reforma Porém, é uma reforma diferenciada de muitos Valeu, gente Um abraço Fui, até mais Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau